Aleluia! Aleluia! Estou feliz nesta noite de poder mais uma vez estar na presença de Deus. E como eu sempre digo, a gente vem para adorar a Ele. Porque Ele é o único que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Aleluia! Amém! Podemos ler? Lucas capítulo 15, versículos do 11, a parte A do versículo 20. E disse um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longíqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. e desejava entrar encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai. Poder tomar assento? Aleluia! Eu estava orando a Deus nessa madrugada quando Deus me deu esta mensagem sobre a vida do filho pródigo e culto de vitória eu fiquei um pouco preocupado mas não consegui sair desse texto eu comecei a olhar para esse texto e comecei a estudá-lo e a conversar com Deus e com o meu amigo e o seu amigo Espírito Santo e olhando para esta parábola parábola é uma comparação um paralelo uma narração curta né para ensinar a verdade moral e espiritual eu vejo que antes de Jesus narrar a parábola do filho pródigo ele já havia falado sobre outras duas parábolas se você ir um pouco mais atrás você vai ver em Lucas 1 e 7 que ele falou sobre a parábola das 100 ovelhas um certo pastor tinha um rebanho de 100 ovelhas e ele estava com seu rebanho no deserto de repente andando em alguma montanha e levou-as para se alimentar o que me chama atenção é que estavam as 100 ovelhas se alimentando e de repente eles precisavam voltar para casa para o aprisco quando o pastor começa a olhar para as ovelhas ele começa a ver que está faltando uma mas como que ele consegue diante de tanta ovelha sem ovelhas ele consegue perceber que está faltando uma ovelha só em olhar ele percebeu eu quero dizer para você nessa noite que veio a este lugar que o seu pastor que é o nosso pastor aqui da nossa central pastor pastor roberto e outros pastores de congregação outros pastores igrejas ele sentado no seu banco ou de repente o nosso pastor presidente que cuida também da central ele consegue ver onde está aquela ovelha aonde está aquela ovelha que não veio mais na congregação não é assim pastor um a um o pastor conhece o pastor sabe e entrou alguém aqui nesta noite não vou afirmar isso porque não conversei com ele mas de repente o pastor roberto ou o pastor davi ou o pastor tiago olhou e disse que bom que aquele irmão e aquela irmã veio hoje na congregação aleluia então o pastor consegue ver consegue enxergar que tem uma ovelha faltando ele depressa leva as noventa e nove para o aprisco ou seja para o local de estalagem chaveia a porta e volta a procurar e ele começa a procurar ele começa a ir pelos valados entra na mata fechada talvez se fosse no deserto ele sobe nas dunas mais altas e começa a olhar e de repente talvez no tardar da noite a parábola não diz ele começa a ouvir um gemido ele começa a ouvir o gemido daquela ovelha que ele conhece há muito tempo aleluia ele sabe o momento que você levanta ele conhece a angústia que já levanta com você na manhã ele conhece a tua dificuldade o teu problema ele conhece a tua vida ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça ele sabe o que você está pensando e o que você está pensando em fazer nesse dia que você é levado o pastor conhece eu posso chamá-lo de espírito santo e ele encontra a ovelha e começa a acariciá-la fazer carinho nela abraça o coloca em seus ombros e traz a ovelha para o aprisco junto com as outras numa alegria imensa e tem mais ele chama os vizinhos porque os amigos e faz uma festa porque ele encontrou a sua ovelha perdida e no 7 de Lucas 15 diz digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento aleluia haverá haverá festa no céu nesta noite e ele fala de uma outra parábola uma mulher que tinha dez dracmas ou seja dez moedas e se perder uma ela acenderia uma candeia varreria varreria a casa por baixo dos móveis e ela teria que procurá-la e o que me chama a atenção também nessa parábola é que ela busca com diligência até achar com urgência porque é muito importante para ela aquela dracma aquela moeda perdida e quando ela acha ela também convoca os amigos amigas e vizinhas e faz uma festa porque achou a dracma perdida assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende queridos observe as cem ovelhas observe as dez moedas e agora você observa os dois filhos cem dez e um um perdido a cada número um perdido em noventa e nove um perdido em dez agora em apenas dois em apenas dois também tem um perdido e eu estava olhando para o texto a ovelha e a moeda foram procurados apressadamente até que fossem achadas por quê? porque não eram capazes de realizar escolhas morais e ações porém o filho não foi procurado aleluia eles não eram eles não eram agentes responsáveis como o filho os outros tinham responsabilidade de encontrá-las ou seja a ovelha perdida o pastor foi buscar a dracma a moeda perdida a dona da casa varreu e até que achou mas o filho era pessoalmente responsável pela sua volta a casa não adiantava o pai dizer eu não sei onde está esse moleque pegue esse carro vamos dizer que fosse no tempo de hoje leva quatro cinco seguranças contigo vai atrás do meu filho eu quero que você traga ele aqui não o pai sentava na varanda e ficava dizendo quando é que o meu filho vai voltar talvez ele fazia assim por causa do sol talvez lá na esquina alguém apontava ele levantava e dizia será que é o meu filho mas não é não eu conheço o andar dele eu sei como ele anda eu sei como ele caminha o filho pródigo o pai teve que esperar decisão dele ele tinha que decidir não adiantava ver alguém atrás ele tinha que decidir aleluia eu estava sentado aqui adorando a Deus e estava pensando nós estamos no lugar mais importante da nossa vida no lugar mais importante da nossa vida nós estamos na presença de Deus está diante de uma escolha que pode mudar a direção da sua vida a direção da sua história nessa noite aleluia está na tua mão é simples assim a escolha é tua mas você fala isso pregador porque você está na igreja consegue orar consegue orar e eu que me afastei e não tenho força para nada eu vim aqui nesta noite porque me convidaram não foi porque te convidaram foi porque Deus tem um encontro contigo nessa noite e é verdade quando nos distanciamos dos caminhos de Deus e quando nos distanciamos do Pai quando pedimos a herança e vamos embora na hora de voltar é difícil por quê? porque existe uma legião porque existe inimigos que não querem que você volte o Espírito Santo me falou quando eu cheguei aqui que foi uma tribulação para você adentrar a esta igreja nessa noite e você sabe que o Espírito Santo de Deus através da sua palavra eu não lhe conheço está falando com você mas nesta noite como disse o pastor Davi ele é o maior aqui o nome de Jesus Cristo tem poder o sangue de Jesus Cristo tem poder para derrubar tudo derrotar tudo quebrar muralhas arrebentar correntes e te fazer um novo filho não, um novo filho aleluia Deus às vezes usa muitas pessoas para falar com a gente quando a gente está meio devagar sabia? a gente está sem querer andando dentro do carro ou no ônibus ou talvez em casa vai passar um canal de tv está lá um pastor pregando e parece que está falando exatamente para você liga o rádio está passando um hino um louvor uma adoração exatamente falando com você daqui a pouco você está ouvindo o rádio alguém está falando exatamente com você Deus está atrás de você você falou que Deus te esqueceu nada disso Deus está te contemplando dia a dia hora a hora minuto a minuto segundo a segundo ele está te contemplando em todos os momentos da tua vida ele não desampara um filho seu com muito respeito você pode fazer assim virar as costas para Deus mas ele fica te cuidando e você é escolhido e para quem é escolhido não adianta querer fugir não adianta ir para o porão não adianta pegar a parte da fazenda e não adianta quem é escolhido de Deus chega uma hora que ele vai começar a puxar a corda e aí não entendemos muitas vezes porque que está dando tudo errado é porque você tem que voltar meu irmão está na hora tem que voltar ao primeiro amor tem que voltar a fazer aquilo que você fazia aquilo que te dava mais prazer aleluia pai pai estou cansado o 12 diz o mais moço deles disse ao pai pai me da parte dos bens que me pertence querido era uma afronta para o pai naquela época chegar dizer para o pai vivo eu quero a metade o pai se ofendia porque meu Deus parece que você quer que eu morra para poder ter a parte então eu vou te dar mas o pai perguntou mas por que filho tem tudo aqui tem tudo aqui em casa pai estou cansado de viver debaixo de tanta regra estou cansado de viver debaixo de tanta não pode isso não pode isso não pode isso não pode eu estou parecendo um escravo seu aleluia deixa eu viver a minha vida deixa eu fazer o que eu bem entender já está na hora de eu mesmo dirigir a minha própria vida aleluia reclamando por se achar escravo do pai mas tinha comida na hora cama para dormir aleluia e não é assim que às vezes não aguento mais para que tanto culto é na segunda é na terça é na quarta é na quinta é na sexta é no sábado é no domingo pela manhã e à noite e ainda tem a vigília uma vez por mês na sexta que bom se nós pudéssemos participar de tudo isso o trabalho muitas vezes nos dificulta e a gente vem quando pode às vezes na terça às vezes na quinta mas no final de semana sempre estamos aqui aleluia mas esse filho estava indignado por ter tanta coisa dentro da casa do pai ele queria viver a vida dele lá no 13 passados não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu partiu para a terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente eu comecei a olhar para isso aqui e comecei a ver que depois que o filho saiu de casa ele disse agora eu sou o cara agora eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida vou onde quero faço o que quero com muito respeito pastor Roberto não tem pastor cuidando de mim mais não tem mais regras agora eu posso tudo agora sou dono do meu próprio nariz agora eu cuido da minha própria vida sabe o que é mais grave é que quando chegamos nesse momento da vida que estava vivendo aqui o filho pródigo temos uma sensação de liberdade agora eu sou livre o que que é liberdade para mim e para você o que que é liberdade para cada um de nós que aqui estamos nessa noite e os jovens da nossa igreja e muitas vezes nós mesmos somos interrogados quase que diariamente vocês são escravos vocês não têm liberdade vocês não são livres somos livres a liberdade consiste eu anotei e vou ler porque eu não consegui gravar isso tudo a liberdade consiste no direito de se movimentar livremente e se comportar segundo a sua própria vontade partindo do princípio que esse comportamento não influencia negativamente outra pessoa liberdade e libertinagem o que que estava vivendo o filho pródigo libertinagem dissolutamente se você for no dicionário em algum deles vai dizer libertinagem são dois conceitos relacionados e que muitas pessoas confundem os dois são cruciais no processo de tomada de decisão do ser humano e revelam atitudes diferentes dos indivíduos por outro lado a libertinagem é fruto de um uso errado da liberdade porque demonstra a irresponsabilidade que pode prejudicar não só a própria pessoa mas outras pessoas também quem age com libertinagem revela não se importar com as consequências que o seu comportamento pode ter em muitos casos a libertinagem é traduzida por uma ausência de regras e é justamente o que ele não queria regras para sua vida é justamente o que ele não queria quando alguém começa a beber lá na boate ou num barzinho mesmo ou em qualquer lugar e ele passa da conta até ali estava tudo legal tudo bem, tudo bom mas ele começa a beber e ele passa da conta e aí ele sai, pega o seu carro e sai dirigindo em alta velocidade isso porque está colocando em vida em risco a sua vida e a vida dos outros isso se chama libertinagem você está me entendendo até aqui queridos? amém? aleluia 1 Coríntios 6 e 12 o apóstolo Paulo afirma tudo me é permitido tudo tudo me é lícido em algumas versões mas nem tudo convém tudo me é permitido mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma alguém não pergunta pra você tu não pode isso por que que você não pode isso? é claro que eu posso mas não me convém por quê? porque toda libertinagem tem uma consequência esta passagem revela que nós temos a capacidade de fazer muitas coisas mas que nem tudo que podemos fazer é bom porque as nossas ações tem consequências o rapaz estava vivendo descontroladamente desregradamente sem critérios nenhum estou livre faço o que eu quero gasto como eu quero e quando eu quero eu já acompanhei algumas reportagens de ex-Big Brothers que já ganharam um milhão de reais nesse programa e hoje não tem mais nada já acompanhei reportagens de jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro na sua vida e hoje moram na rua e o filho pródigo estava indo pra esse caminho aleluia mas mal sabia ele que a presença do pai era que lhe dava proteção, direção, amor o pai o pai ele nos protege o pai ele guarda cada um de nós o pai ele nos ama com amor incondicional e eu comecei a olhar e comecei a ver pô, ele saiu de casa porque era escravo deixou de ser escravo do pai mas agora passou a ser escravo do pecado o que que é pior o que que pesa mais ser escravo do pai ou ser escravo do pecado essa mensagem nessa noite é pra nós refletir eu prefiro muito, mil vezes ser escravo do pai mas você vai perceber no final da mensagem que nós não somos escravos aleluia quando você peca ou quando eu peco nós transgredimos a lei e a lei é escravo do pecado na maioria das vezes o homem era feito escravo nas guerras perdiam as guerras e acabavam virando escravos qual foi a guerra que você perdeu para se tornar escravo do pecado aleluia é difícil falar isso mas eu não posso chegar aqui falar o que é bom para cada um de nós ouvir e depois eu não conseguir dormir não posso aleluia em verdade em verdade vos digo todo aquele que comete pecado é escravo do pecado o escravo não permanece para sempre numa família aleluia mas o filho permanece nela para sempre queridos eu vou fazer uma pergunta quem gosta do que é bom levante a mão quem gosta do que é bom ok quem gosta de sorvete levante a mão é bom né quem gosta de coca cola max sorvete é bom para a saúde sim ou não sim ou não posso falar coca cola é bom para a saúde sim ou não porque a gente está na tv né sim ou não mas nós gostamos faz aí uns três anos que eu estou tentando parar de tomar e não consigo coca cola então o que você na verdade gosta não é do que é bom na verdade nós gostamos do que é mais gostoso que é o sorvete que é a coca cola eu não gosto eu não gosto mas eu sei que tem pessoas aqui que gostam daquela graxa né daquela picanha assim que ela vem com aquele né queridos assim é o pecado não é bom mas alimenta a carne e a carne para ela é muito gostoso por quê porque a carne ela saiu do pó e o pó vai voltar então aqui ela tem que aleluia ela tem que aproveitar o máximo agora o espírito não o espírito veio de cima e volta para cima eu prefiro ficar com o espírito aleluia queridos o jovem estava no fundo do poço gastou tudo com bebidas com jogo com mulheres porque quando a gente tem dinheiro ou quando as pessoas tem dinheiro é muito fácil né mas depois de ter consumido tudo sobreveio aquela naquele país uma grande fome e começou a passar necessidade então ele foi pedir emprego em algum lugar e aí o que que deram para ele ó tem uns porcos para cuidar a pior profissão da época esse era considerado um dos empregos mais degradantes daquela época não somente pelos judeus mas também pelas outras nações entre os egípcios por exemplo os cuidadores de porcos eram completamente isolados da sociedade eles não podiam adorar a deuses nenhum e não podiam nem casar o negócio era triste ficou ruim para este filho pródigo Jesus trouxe esse caso para mostrar a miséria dos pecadores em sua concupiscência e dos pecados chegou a um ponto que ele desejava comer a comida dos porcos na verdade queridos tinha tudo em casa tinha tudo na casa do pai todo dia era envolvido nos trabalhos do pai agora está sendo escravidar escravizado pelos outros pelas pessoas que ele nem conhecia já estava mandando nele e aí ainda falava o seguinte tu não era filho do papai lá papai lá tu não era filho dele o que que tu estás fazendo aí e outros ainda falam assim tu não era irmão tu não é irmão não é assim aleluia agora eu chego aonde eu quero conversar com você caindo em si caindo em si chegou um momento que ele caiu em si que ele voltou a si e se deu conta este é o ponto de retorno da conversão do pecador de repente um dia ele falou onde estou eu preciso de Deus eu preciso voltar para o meu pai aleluia eu saí para ser livre me libertei do meu pai das regras do meu pai mas os escravos do meu pai vivem melhores do que eu vou voltar e vou pedir para os ao menos ser escravo do meu pai Deus está usando todos os meios para falar conosco nessa noite aleluia se Cristo vive em mim e vive em nós eu tenho que fazer a vontade dele e não mais a vontade do pecado por isso Jesus disse se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me vamos nos colocar de pé aleluia o pai incansavelmente olhava todos os dias para ver se o filho estava vindo e não sabia o filho que o pai estava de braços abertos aleluia lhe esperando no outro dia lá de novo o pai olhou e alguém até disse para ele não adianta você ficar esperando esse teu filho já morreu não morreu não ele vai vir e de repente o filho aponta lá na esquina longe aleluia nesta noite o pai está aqui está te esperando marcos pode louvar aleluia e eu quero fazer um convite para você quem sabe o filho estava com vergonha de chegar próximo do pai né porque depois de ter gastado todo o dinheiro do pai depois de ter quem sabe e o inimigo ficava já falando na mente dele tu vai ter coragem de voltar depois de tudo que tu fez e aí de repente o pai vai se chegando no filho e vai dizendo o filho diz pai me adota como seu escravo eu não mereço mais ser seu filho aí o pai disse você quer que eu te adote sim não tem problema eu adoto você mas depois eu te compro como escravo e lhe transformo em um filho e lhe faço participante e toda a herança que eu tenho então nesta noite o Espírito Santo Jesus Cristo está aqui pode louvar e ele está te chamando Deus falou fortemente conosco chega de viver chega de viver chega de viver desta maneira chega de viver deste jeito os planos que foram embora não embora os sonhos se perdeu e estava acabado o que era festa e agora parece que não ia dar mais mas nesta noite ele tem um encontro real com você aleluia não é o que Deus planejou levante do chão o pai porém disse ao seu recém aleluia este trazei depressa a melhor roupa eu quero de volta o que é meu põe ali um anel no dedo e sandália nos pés trazei também com que o azeite me andou comamos e regojejamos ou seja vai ter festa na volta do filho pródigo aleluia o Espírito Santo de Deus está aí e ele está tocando em você refrigera minha aleluia nós queremos orar por você quem sabe você não tem coragem aleluia quem sabe nesta noite você não está afastado quem sabe nesta noite você não se distanciou ainda não pediu ainda a herança mas quem sabe já estava vindo os pensamentos e nesta noite o Espírito Santo falou para você e para mim e agora não vale a pena não vale a pena Romanos 8 e 15 porque não recebesse o Espírito de escravidão não é o que Deus planejou mas recebesse o Espírito de adoção e calclamou restito Aleluia 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 Ele tem nesta noite um encontro real Oh, restitui Deus Restitui Deus Glória a Deus Pastor, o Senhor Pessoal da campanha Pastor, vai orar Aleluia Oh, restitui Deus E você, venha junto Pode vir Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo Falou contigo e eu tenho certeza Que nesta noite você vai sair daqui mudado Já sabe você está fazendo também A campanha Restitui as vidas, Senhor Aleluia E nesta noite o Espírito Santo Vai mudar totalmente A sua vida Aleluia Oh, Espírito Santo Restitui Deus Venha Aleluia Oh, querido Deus Glorificado seja o teu nome Restitui Deus Vamos orar então Querido Deus e Pai Diante da tua presença Nós nos encontramos Nesta noite Diante da tua palavra Aleluia Tua presença Restitui Deus Por várias coisas Aleluia Nesta noite estão de volta Fazendo um pacto contigo Restitui Deus Venha nesta noite Diante da tua presença E da presença do teu Espírito Santo Fazer um pacto contigo Fazer um pacto com eles Que o teu sangue poderoso Possa nesta noite Repreender Todo o mal Todo o impedimento Tudo aquilo que impede Teus filhos Teus filhos De ser abençoados Por ti Porque para sermos Abençoados por ti Nós precisamos Ter comunhão contigo E isso Nesta noite A tua igreja Está disposta Em ter comunhão contigo Repreende todos os demônios Demônios da prostituição Demônios que ficam impedindo Teus filhos de chegar a ti Demônios que impedem Os teus filhos De buscar a tua presença Demônios que impedem E os teus filhos De ler a tua santa palavra E meditar nela De dia e de noite Querido Espírito Santo Vá ao encontro De cada um neste momento Várias pessoas Estão aqui nesta noite Querendo uma vitória Várias pessoas Estão aqui nesta noite Porque Precisam De uma benção Estão vindo Em todas as quintas-feiras Fazendo uma corrente De oração Uma corrente das quintas-feiras Aqui na tua casa E nós queremos Lhe implorar E lhe pedir E lhe suplicar Nesta noite Que tu venha Responder As orações Daqueles que estão te buscando Daqueles que precisam De uma resposta Daqueles que precisam Que a vida deles Mude de rumo Mude de direção Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que estão enfermas Aquelas pessoas Que estão fazendo A campanha Porque estão enfermas Nesse momento Nós queremos pedir Sobre eles A tua benção Que toda glória Que toda unção Que todo poder Possa estar Sobre a vida De cada um E que tudo aquilo Que incomoda E tudo aquilo Que bloqueia Eles De conseguir A sua benção A sua vitória Sejam derrubadas Pelo poder Do teu sangue Nesta noite Oh Espírito Santo De Deus Tem pessoas aqui Que perderam O seu emprego Estão fazendo A campanha Porque tem certeza Que o Senhor Vai abrir a porta E nós temos certeza Que o Senhor Vai abrir a porta Existem pessoas Que já estão Desesperadas Existem pessoas Que estão No último mês Do seguro desemprego Mas o Senhor Já está abrindo Uma porta Para essa pessoa Existem pessoas Que estão aqui Que estão implorando Ao Senhor Estão rogando Ao Senhor Estão suplicando Pela salvação Do seu esposo Da sua esposa Pela salvação Do seu filho Da sua filha Pela salvação De alguém na família E o Espírito Santo Já está preparando Esta pessoa Querido Espírito Santo Tu és nosso amigo Tu sonda cada coração E tu sabe O que cada um De nós precisa Tu sabes O que cada um De nós precisa Aquela pessoa Que precisa Que esse caso Na justiça Sesse resolvido O mais rápido possível Nós queremos Ministrar sobre eles A tua bênção Agora também E que o teu poder Que a tua unção Que a tua graça Que a tua bênção E que a tua Que a tua prosperidade espiritual Imaterial Possa estar sobre a vida De cada um É o que nós te pedimos Em teu nome santo Amém E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado a quem clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Oh, restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami Seja restaurado E põe teu azeite em minha dor Seja curado O restitui Eleva-me as águas tranquilas Você que está voltando A casa da terra Sarami Seja abraçado por ele Seja restaurado O restitui Enquanto você entenderam a mensagem Diga amém E aleluia O pai sempre vai estar Esperando Pelo seu filho Amém Então fique com essa mensagem Guardadinha no seu coração Você que entendeu a mensagem Com certeza essa mensagem Vai ficar guardadinha no seu coração E não se esqueça Você que está distante Por algum motivo você saiu Volte O quanto antes Só um aviso aqui Nós já vamos encerrar Mamário avisa que Sábado pela manhã Às nove horas da manhã Em frente à igreja vai ter Evangelismo Aqui em frente À igreja também Irmãos Convide alguém Para vir Na quinta-feira que vem Não venha você sozinho Convide alguém Você pode observar Que nós já estamos Na metade do ano Já E nós prometemos Para Jesus Que a gente vai ganhar Almas Para Jesus aqui Na quinta da vitória Então não venha você sozinho Traga alguém Também tem aqui uma lista De nomes De irmãos Que trouxeram Seus dízimos Então nós vamos orar Para que Deus possa Abençoar a sua vida também E vamos agradecer a Deus Por esse curto Vamos agradecer a Deus Por essa mensagem Vamos agradecer a Deus Pelas bênçãos De Deus Incline a sua cabeça E fale com Deus Bendito Deus Muito obrigado Senhor Pela sua voz Pela tua palavra Senhor Que o Senhor falou Os nossos corações Da forma que o Senhor Quis falar Eu tenho certeza Que todos nós Fomos edificados Pela tua infalível palavra Porque a palavra É sua Senhor Muito obrigado Pelos seus filhos Ó Deus Que de uma forma De gratidão E com muita fé Trouxeram a sua Contribuição Seus dízimos Suas ofertas Missionárias Ó Deus Nós pedimos Ó Pai Que o Senhor Não deixe faltar O pão na mesa Dos seus filhos Ó Deus Não deixe faltar A saúde Não deixe faltar O amor A paz A harmonia Dentro dos lares Os seus filhos Ó Deus Que são desempregados Também Ó Deus Que são prestes A perder o seu emprego Ó Deus Por favor Tenha a misericórdia Do pai desempregado Ó Deus Abra a porta De emprego Ó Deus Nós queremos pedir Agora a bênção Da provisão Da providência sua Ó Deus Olha pro Brasil Pra situação financeira Da nossa nação Ó Deus E abra as Com portas Do céu Sobre as nossas vidas No nome de Jesus Cristo Amém Que a graça De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja Com cada um de vós Cada crente Cristiúma E se Deus É por nós Deus vos abençoe Estamos despedidos Desse culto Agradecidos A todos Nossos irmãos Irmãs Pessoas amigas Que aqui vieram Nesta noite Deus vos abençoe Tenha um bom retorno Nos vossos lares Deus abençoe